Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina, eu falo bom dia, bom dia, mas já é de tarde, né? O Jonas e o Anto estão botando óleo no macaco hidráulico, que não levantou mais. Bom pessoal, para quem está chegando aqui agora, eu sou o Cristiano Martins, Total Mecânica, tudo de Oficina, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul, tratorzinho da vez aí, tá? Servicinho rápido aqui, tá pessoal, deixa eu virar aqui, tá? O que que tá pegando aí? Tem um monte de coisa para fazer, mas o cara não tem tempo de deixar, a gente vai fazer aqui porque, olha no chão ali, quando liga derrama óleo, então a gente vai desvincular, partir no meio, bonitão o trator aí, tá? Comprou aí, veio de Santa Catarina esse trator aí, puta, agora eu consigo enquadrar em um pequeno espaço aí, eu enquadro o trator, ó, capotinha, cinza, as rodas cinza, tá bacana o trator, tá? Só que eles venderam o trator lá e vazou óleo, tá? Nas rodas aqui também, vazando óleo, não sei se vai dar para ver o óleo aí, né? Porque chegou girando aí, bem dizendo, não tinha tempo de fazer, né? Aqui, ó, isso tá vazando também, tá ali as marcas de óleo, os dois lados, ele queria que fizesse junto, não sei se vai dar tempo. Hoje, que dia é hoje, Anto? Quarta. Quarta-feira? Ele precisa do trator para sexta-feira, tá? Precisa do trator trator aqui, tem outras coisas até sexta-feira que tem que ficar pronto também, mas deu uma trancadinha no serviço, a gente vai abrir aqui, trocar o retentor, tem que tirar volante fora, né? E aí a gente botar tudo no lugar. O Anto aqui na frente ainda não pode calçar, tá? Não. Só depois puxar. Atrás sim, atrás fica calçado. A gente calça ele ali, ó, perto da perna do Jonas ali, buscar o cepo na frente e na trás do pneu, né? Tem que ficar a segurança, né? E a gente tá abrindo o bichinho aqui, na corrida. Um pouquinho mais, Jonas. Aí sim, beleza. Ficou show. Tá? Então agora eu vou desligar, ajudar o Jonas a puxar aqui pra fora, a frente do trator, né? Abri ele no meio e já, e já volto aí com vocês. Partiu no meio. Pessoal, o seguinte, tá aí já o óleo, ó, lambuzeira de óleo aí dentro. Lambuzeira de óleo aqui. Aqui tá escuro. Amanhã a gente vai mostrar aí, tá? Não é no retentor, tá, pessoal? E já veio o retentor. Então... Então... Cara, é nessa junta aqui ou na junta da tampa. É, pra ser um serviço rápido, né? Já me ferrei aqui. É, é mais ou menos aí. Amanhã a gente vai botar fumaça, né? O Jonas já largou. Amanhã a gente vai botar fumaça pra ver bem direitinho aonde é que tá vazando. Pra não fazer treta errada. Beleza? Não saia comprando peça e adivinhando aonde é que tá o problema. Aqui o dono ganhou as peças de uma garantia que ele comprou o trator, tá? Mas... Ferrou com os caras lá e não era o que... né? Não vai resolver o problema igual. Tá? E eles já pegaram e mandaram as peças. O certo era abrir o trator, pegar as peças direitinho e... E aí fazer o... O mequetrefe. Beleza? Tá aí? Mas se aberto. Tem o negócio das rodas ali, mas acho que não vai dar tempo de fazer. Ele tem que ir trabalhar com o trator. Mas se nós resolver esse problema aqui... Da... do vazamento já vai tá bom, tá? Pode ser no cárter também vazando ali, mas não ia vazar só ali atrás. Eu tô desconfiado que é na tampa do retentor. Tomara que seja. Aí seja fácil. É fácil. Se tiver que tirar esse cárter aqui... Já é bem difícil de... Já é bem difícil da gente tirar esse cárter no lugar aqui, né? Mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Beleza? Comecei a falar antes da câmera tá... Tá ativa. Pessoal, aqui no nosso Massim... 290, que nem a maioria chama, né? Mas aqui na nossa região é conhecido por 290. O famoso. Tá? 290 aqui foi aberto porque tava vazando no retentor. Agora tá... Tá... Tá clara aqui, né? Tá clara, né? Olha aqui, ó, pessoal. Não tem vazamento aqui. Tá lambuzado aqui em cima, ó, pessoal. Ó. Tá lambuzado aqui em cima. Tá lambuzado no arranque. Tá lambuzado aqui nessa faixa toda aqui. Mas aonde é que vaza esse óleo? A queridinha, né, Antony? Taca o dedão aí. Aí o Lândio vai ligar. Será que vai sair fumaça? Será que vai sair? Eu não sei onde é que vai ligar a lâmpada. Vamos ver se eu pego a lâmpada aqui. Aqui na mão. Será que vai revelar, Antony? O que é que tu acha? Vai ou não vai? Vai? Vamos ver se é que vai... Onde é que vai botar fumaça aí? Será que vai aparecer? Ó. Tá pesando a maquinazinha. Tá dando pressão. Opa. Opa. Saiu de fumaça aí, Antony. Será que vai dar pra ver no vídeo a fumaça? E tá aumentando a fumaça. Tá aumentando. Já vi que não vai precisar a luz aí. Vai dar pra ver. Ó o olho nu. E tá dando fumaça. Vou passar o pano aqui pra tirar esse óleo aqui. Aqui de baixo. E tá vindo fumaça. Olha ali a fumaça, ó, pessoal. Certinho. Certinho. Mas e agora? É dessa tampa aqui ou da de baixo? Agora. O que que nós vamos fazer? Vamos tirar a tampa do retentor, né? E vamos passar cola. Aí, ó, pessoal. Dá pra ver nítido aqui, ó. Deixa eu pegar a claridade. Ali, ó. Dá pra ver. Dá pra ver. Deixa eu botar a luz aqui pra ver se a câmera pega melhor. Isso aqui dá pra pegar melhor? Ah, dá pra pegar melhor. Agora vocês vão ver aí. Tá vendo ali, ó? Parece que tem um furo ali, ó. Olha ali, ó. Cara, que beleza isso aqui. Pessoal, nós já tínhamos visto, tá? Nós estamos fazendo aqui como se nós não tivéssemos visto, né? Olha o outro aí. É, filmagem é assim. A gente mostra o que a gente quer mostrar. E ali o óleo vazando, ó. Já deu pra ver embaixo ali. O óleo correndo, ó. Viu? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a tampa fora. Deixa mais um pouquinho, tá? Deixa pra... Botar pressão mesmo. Pessoal, isso aqui é... É magnífico. Deixa eu tomar um pouquinho antes que eu tenho mais umas coisinhas pra olhar. Deixa eu levar a minha luz, viu? Deixa eu ver se não tá botando mais óleo em algum outro lugar aqui. Que agora... Com isso aqui... Não, aqui é diesel. Que tá vazando. Tem uns vazamentinhos de diesel. Deixa eu ver no retentor aqui. Se tá saindo alguma fumaça no retentor da frente. Não. Tá? Tem uma coisinha aqui que eu quero ver aqui. Deixa eu ver aqui se aqui... Aqui tem fumaça saindo, Antony. Não. Aqui não tem fumaça saindo, ó. Mas tá com vazamento aqui também, ó. Ó. Tá molhado aqui. A gente vai tirar e vai... Vai ver se eu tenho essa junta ali. Eu acho que eu até tenho a junta nova ali. Vou botar o Antony procurar lá enquanto eu faço isso aqui. Beleza? Vamos botar de outro ângulo aqui agora. Será que vai ver? Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. É assim, ó, pessoal. Essa... Pode desligar, ó. Essa máquina aqui, pessoal. Não é o cara querer fazer propaganda da marca. Nem vou falar na marca, né? Mas... Se você tiver essa máquina aqui, eu vou dizer assim, ó. É um... É mais fácil de achar o vazamento, né? É, né? É. Bem mais fácil, né? Uhum. Bem mais fácil. O Antony não fala nada, né? Você fala... Uhum. É. Por quê? Não sei. Talvez. Então, tá aí. Enquanto eu vou... Enquanto eu vou tentar vedar essa tampa aqui, aí depois a gente vai entrar com a máquina de fumaça de novo e ver se sanou o problema. Sanou o problema. Beleza. A gente vai limpar tudo isso aqui. Vai limpar aqui também. Aqui dentro também. E... Ela escurece, tu viu? E... A gente vai virar também. Deixa eu mostrar aqui que já tô com a mão na marca. Olha aqui a camalheira, ó. Deixa eu pegar o lado mais ruim aqui. Ó. Tá vendo aqui como tá... Tá ruído aqui? Deixa eu ver se pega aqui. Olha lá, ó. Ruidão. Tá? E a gente vai virar a camalheira. O certo, pessoal, é trocar. Tá? Botar uma nova aqui. Não... Não aproveitar essa aqui. Só que é o seguinte. Essa camalheira aqui, Ela... Ela tem uma entradinha aqui nos dentes já pronta pra receber a outra engrenagem do arranque. Tá? Ela já vem pronta pra usar de um lado. Mas a turma aqui, né? Os antigos... É que nem trocar óleo e não trocar filtro, né? Os antigos tinham aquelas... Aquela... Coisa dos antigos, né? É que nem trocar óleo e não trocar o filtro. Os antigos andavam trinta quilômetros com o carro em seis meses. Aí eles trocavam óleo e não trocavam o filtro por causa dessa quilometragem que eles faziam. Essa era a jogada deles. Tá? Porque eles não rodavam com o carro. E aí eles aproveitavam o filtro. Aqui, a mania aqui também é de virar, né? Então o dono pediu pra virar. Então a gente vai virar. A gente vai virar essa... Essa camalheira aqui. Beleza? De repente eu mostro pra vocês aí. Bom, vamos lá pessoal. É o seguinte. Esse trator aqui, tá pessoal? Esse 290 aqui. Foi revisado, tá? A gente não vai falar em nome de firma nenhuma. Não vai tocar. Ele comprou esse trator por ser revisado, tá? Aí revisado, fizeram a embriagem do trator. A gente viu que foi feito mesmo. Sem problema nenhum. Mas deixar essa camalheira desse jeito, né pessoal? Então é revisado, mas não é, né? É feito só o que tá ruim pra ele andar. O disco aqui foi revisado? Foi, ó. Tá tudo certinho, ó. Foi botado a cinta nova. A gente vê que ele tá com o pontinho novo. Mas a camalheira eles tinham que ter visto que tava ruída, né? E trocado. Igual o dono teve aqui. A gente mostrou pra ele. Pô, o cara disse. Pô, é revisado o trator. Coisa chata isso, né? Fica dando ganhada, né? Isso é golpe, né? Não, não é golpe. É negligência. Tá? E o bonito aqui deixou as digital aqui, ó. Ali a rosa disse. É, tem digital aqui, né? Tá pessoal? Não sei se vai dar pra identificar. Era esse cantinho aqui que saía aquele chumacinho de fumaça, ó. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas ele tem um caminho aqui. Bem certinho, ó. Bem certinho. Tá? Foi no silicone que o cara botou aqui. Algumas pessoas têm uma neura, né? Que não pode ver aquele cordãozinho feito direitinho pra não sair pra fora o silicone, ó. Aqui saiu. Aqui tinha excesso e aqui ficou faltando silicone. Ficou acavalado, ó. E ficou aberto aqui e ali nos cantinhos, ó. Tá? É só isso aqui. O que adiantou botar retentor novo e tal e não fazer? E aí o Boneto faz o trabalho direitinho e daí ele bota a assinatura da digital, assim, ó. Esfrega o dedo e espalha e às vezes em algum lugar ele tira o silicone. Essa tampa aqui provavelmente tem um empeno. Daqui até lá ela tem um empeno aqui, ó. Eu vou limpar ela direitinho, vou lavar ela depois. O retentor a gente viu que é novo, não vai mexer. Porque eles mandaram outro retentor. Agora tu olha bem a... Poxa, nem vou entrar em comentário. Os erros que são cometidos, tá? Porque primeiro teria que abrir. Pra depois eles mandarem as peças. Não vai adivinhar. É aquele detalhe, né? Você tem que ter a bola de cristal pra saber que era isso aqui que tava vazando. Quando ele me perguntou, eu disse, ó. Tem grande possibilidade de ser retentor. Né? Ou cacheta, que seja. Grande possibilidade. E não era vazando aqui. Bom, vocês viram a fumaça aí, né? Aqui tá abertinho. Mas a gente vê que foi um serviço mal feito. Deixa eu pegar a luz aqui. Tô com a luz aqui ainda. Tô. Vocês vão ver que tem verdinho de junta aqui que eles arrancaram. E não tiveram a capacidade. Tá? Quem fez o serviço aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar... Segurar cá. Com a mão aqui, ó. A luz tem que ficar aqui. Deixa eu abrir mais essa. Tá toda aberta. Tá? Não sei se vocês vão ver aqui. Não vai dar pra ver, né? Mas aí, ó. Tem resto de junta aí, tá, pessoal? Olha lá. Ainda tem resto de junta verde. Tá? Ali ainda tem um pedação de junta. Já tá indo lá, Rosa. Tá? Deixa eu botar a luz mais de longe. Ah, agora sim. Olha lá. Ali, ó. Bem onde é que eu apontei o dedo ali. Tá vendo ali? Olha lá. O resto de junta. Aqui tem resto de junta. Ficou acavalado, pessoal. Em cima da junta. Essa é a verdade. Tá? Ele passou muito fino o silicone. Né? Então, agora sim a gente vai fazer uma limpeza aí total, né? Total mecânica, né? Fazer caprichada aí. Aí não vai dar problema mais pro dono. Vou lá atender que chegou um cliente lá. E nós estamos com a oficina lacrada lá na frente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti